Pessoal, deixa só a Letícia entrar que aí a gente vai ajustar aqui um pouquinho a minha iluminação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. em bastão e automaticamente se vocês perceberem a minha pele ela tá com a barba um pouco mais por fazer certo e a cobertura dela é tão intensa que ela consegue sim trazer uniformização na pele e fazer toda essa cobertura e aí o que é interessante que vocês realizem tá utilizou e são bases gente bem cremosa e bem fácil de aplicar certo algumas pessoas não gostam tanto porque ela literalmente tem uma pigmentação mais saturada de alta cobertura mas a proposta for cobrir é uma boa ideia utilizar como é como estamos trabalhando também com a proposta de preto e branco a gente tem que ter uma alta cobertura para não perder principalmente a questão de qualidade e evidenciar também o que a gente precisa das nossas linhas de expressões tá você pode pegar o produto propriamente dito e fazer aplicação direto na pele quando a pele estiver limpa ou você pode raspar um pouquinho e fazendo essa aplicação se a pele estiver limpa não tem nenhum tipo de problema mas devido principalmente essa necessidade que estamos vivendo nos dias atuais né a questão de biossegurança dos cuidados que realmente precisa ser feito vamos trazer esse produto raspadinho aqui tá e para não ter nenhum tipo de contato e o risco de contaminação certo peguei aqui a quantidade necessária essa cor gente é o natural tá ele tem um fundo um pouquinho mais acinzentado se vocês perceberem e aí eu vou misturar também ele com uma cor um pouco mais escura tá eu tenho aqui o tropical escuro ó sabe aqueles bastão bastões quase não sai da trácta que elas que eles tentam para evidenciar contorno é parecido com aquele tá só que a estrutura do que a gente tem para evidenciar principalmente de base é mais intensa bem mais pigmentada e também questão de rendimento é quando você tem a possibilidade de utilizar esse tipo de produto ele tem um rendimento muito maior por ter uma consistência mais densa e automaticamente você não vai ter problema muito em questão de durabilidade algumas pessoas gostam de fazer o que a mistura com esses produtos que tem uma alta cobertura e também com as bases mais fluidas para ele ficar de fácil aplicação mas eu acabei de misturar aqui ó ele fica com essa texturazinha bem 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 marcadinha tá e aí que você vai fazer a utilização de base normal ó vou fazer esse lado aqui da minha pele para que vocês vejam tá certo e depois eu faço esse para vocês entender a diferença do qual eu estou falando porque como a barba ela já tem uma pigmentação bem mais escura ela vai ter uma cobertura também em função do meu produto gente dúvidas até aí tá aplicando com a esponjinha tá pode ser com pincel fiquem bem à vontade em relação a utilizar e aí 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 tá um pouquinho mais escura e aí eu venho só com a região lembra que eu falei Anderson as bases a gente pode escurecer o que não pode escurecer muito é o que quando você vai fazer a questão da iluminação vou trazer essa iluminação cremosa e vou harmonizar toda essa pele que ela tá cremosinha tá ainda tá molhada vocês viram que esse lado que eu tenho ele automaticamente fez essa cobertura e automaticamente esse lado eu consigo ver nítido e literalmente essa cobertura ela vale muito a pena vocês fazerem também a utilização tá vamos lá para o outro lado colocar o espelho aqui só para minha referência sem problema algum e vamos trabalhar essa cobertura e aí e aí a região de iluminação vou trabalhar também com produtinho é em bastante a região de iluminação vou trabalhar também com produtinho é em bastante e aí e aí e aí eu tirei um pouquinho e agora eu vou trabalhar com a minha esponjinha nessas regiões para iluminar esse cantinho interno aqui gente ó subindo para o olho é interessante que vocês façam esse depósito tá porque que é interessante toda a região que você trabalha principalmente esses acabamentos tanto também para delineado ele funciona muito e faz com que a qualidade e não tenha nenhum tipo de ruptura nas extremidades do olho então é bacana vocês também fazerem esse tipo de acabamento porque funciona demais tá região lateralzinho aqui do nariz queixo e aí e centro de sobrancelha agora eu vou só trabalhar um pouquinho esse centro de sobrancelha que não pegou muito vou só trabalhar agora um pouquinho trazendo essa uniformização do tom de pele desejado tá e aí eu vou deixar bem em equilíbrio evidência o que eu preciso ó vamos lá vai dando só batidinhas vai esfumando esse excesso resíduos de produto vou trabalhar também o nosso arco aqui do cupido tá e para evidenciar quando a gente vai trabalhar principalmente aquele batom e definição em relação ao meu lábio superior quem não tem o lábio gente bem proeminente ou às vezes aquele lábio não fica tão evidente é interessante você apagar e redesenhar é lógico Anderson se a minha cliente ela não quer ou não tem a necessidade de um batom tão uniform é desculpa um batom tão marcado tão vibrante saibam que efeito de foto se eu não tiver uma uniformização se eu não tiver uma pele digamos uma preparação interessante com produto de cobertura e esse desenho bem interessante no sentido de criar volume essa boca ela praticamente vai ficar assim ó e aí eu apaguei a minha boca automaticamente eu comecei a trabalhar é tracta tal corretivo corretiva da tracta e aí eu consegui trabalhar apagando a região principalmente da minha boca e vou redesenha-la certo vou voltar de novo com o meu bastão lembra daquele escuro que eu mostrei inicialmente vou pegar um pouquinho dele ó e trabalhar nessa região de contorno tá só um pouquinho para gente agilizar um pouco nosso tempo aí vamos selar tudo se você não tiver um acabamento em relação tanto de boca gente e dessas extremidades de olho você vai sentir muita dificuldade na visualização sobre fotos então já alerta isso para tua cliente também que é interessante deixar evidente Anderson mas ela não gosta pronto se ela não gosta ela também tem que estar ciente que o resultado pode ser não o esperado sobre o qual efeito ela necessita do evento e aí a gente tem que colocar tudo em dias para que essas técnicas elas não sejam também esquecidas e você como profissional se posiciona em relação a sua produção tá não é bacana você deixar algo pela metade ou dizer que simplesmente a cliente tem razão ela tem razão até o ponto aonde você profissional se posiciona se posiciona e aí o que é que você pode na verdade colocar em evidência sempre nas suas produções produção é para noiva beleza é para noiva qual os pontos que você na verdade gosta de fazer a utilização quais os pontos que você não queria dentro da sua maquiagem qual seria a cor do vestido Anderson mas toda noiva tem a cor do vestido branco gente mas aí é que tá tem noivas que trabalham com propostas diferenciadas com alguns tons diferente do branco do clássico e aí você na verdade tem que fazer essa pergunta para ela porque se ela casar com tom mais puxado para o gelo detalhes de joia adereço e aí você tem que ter atenção em relação a isso tá bom alguma dúvida até aí gente sim ou não eita ninguém falando né quero ver nas práticas viu Oi Fala Noemi vou pegar o meu pózinho né rosado e vai fazer ó depósito dessa região pessoal essa parte de selar vocês estão vendo que ela fica toda uniformezinha quando eu faço a aplicação se vocês pegarem digamos aqui ó dessa forma da esponja tá vendo tem alguns lugares que tem produto e outros não e aí automaticamente onde você não tem produto o que que vai acontecer essa tua pele ela não vai selar por igual sabe aquela sensação que você percebe que tem mais produto de um lado que do outro cliente também percebe muito e principalmente na questão de pigmentação em relação ao que você está utilizando é interessante você ter essa certeza que a tua esponjinha que vai ser utilizada se ela for aquela queijinho ou se ela for simplesmente essa de veludo que eu gosto de usar ela tem uma distribuição desse produto de forma com que você atribua uma cobertura e não tenha falhas teve falhas a cliente ela vai ficar com um lado mais iluminado do que o outro e isso não é bacana para o fotógrafo porque ele sempre vai ter que ficar reajustando principalmente a iluminação a qual você na maquiagem a gente não conseguiu fazer essa distribuição de forma simétrica igual tanto do lado quanto do outro tá e sempre que for trabalhar com esses produtos mais soltinhos tenham essa atenção gente nunca esqueça vamos trabalhar agora com um pouquinho de pincel pincel fofinho né só para remover vou deixar ele saturar um pouquinho aí enquanto a gente faz o nosso olho tá vendo que meu olho ó ele tem uma pálpebra que tá marcada de produto remova remova deixe uniforme se você colocar sombra do jeito que estava vai ficar naquelas extremidades excesso de produto e automaticamente não vai fazer aquele esfumado bonito tá então tem um pouquinho de atenção em relação a isso aí também para vocês não cometerem esse tipo de erro por quê acontece muito por que que o meu esfumado ele não ficou tão uniforme por que que meu produto ele na verdade não deixou esse olho com amplitude bacana daí vocês vão estar sabendo que esses detalhes fazem sim a diferença dentro do trabalho de vocês como maquiadores e tenham sim gente sempre essa atenção essa riqueza de detalhes por mais que a gente fale sem querer pode passar despercebido e a gente como profissional precisa estar atento a isso por isso que fazemos a uniformização da nossa sobrancelha trabalhando com sombra ou cremosa a parte de pálpebra quando você vai trabalhar olho a primeira coisa onde nós temos de trabalho é fazer o que aplicação de corretivo para deixar esse tom de pálpebra uniforme ou mais claro dependendo da pigmentação ou saturação da tua paleta para fazer um trabalho de esfumado bonito tá bom dúvidas até aí minha gente não não né não 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 vou trabalhar com o meu rostinho aqui tá meu rostinho ó marquei basicamente ó canto externo tá vendo peguei peguei canto externo gente sombras opacas estamos trabalhando com tv e foto foto preto e branco certo vamos fazer o nosso famoso C o esfumado em C tá porque em C ele vai dar uma amplitude melhor a marcação nesse côncavo e você vai ter um olhar mais sensual tá como se fosse uma espécie de diagonal vai trazendo ele um pouquinho para raiz de cílios e aí você só vai depois ó trabalhando aqui algumas pessoas gente gostam de selar primeiro a parte de pálpebra tá com um pouco de sombra eu não gosto tanto porque ela vai tirar um pouco dessa saturação dessa cor intensa que eu preciso então eu não gosto eu acho que fica desproporcional a minha pegada tá vou trabalhar essa linha da água inferior pouquinho nada tão evidente só criando essa harmonia e conexão tá esfuma um pouquinho aqui nessa região vai trazendo um pouquinho aqui esse esfumado canto externo e aí você vem com o movimento ó de vai e vem dúvidas até aí gente? não não né certo ó vai varrendo um pouquinho essa região próximo do ponto alto da sua sobrancelha vai fazendo essa conexão aqui na região inferior do seu olho pronto aqui eu já tenho ó um roxo mais destacado se você quiser esfumar um pouquinho mais pra fora até pode cuidado pra não ser tão evidente tá porque na foto preto e branco ela cria sim uma proporção muito mais marcada quando você faz a utilização desses pigmentos escuros tá bom? Olá Zuleika, Pamela que eu ainda não tinha falado e aí ó com o tom eu peguei literalmente aqui dei esse esfumado dá pra perceber que essa região aqui tá um pouquinho mais escuro mas eu quero evidenciá-la pego um marrom mais frio nada de marrom avermelhado e ó concentro aqui certo? concentro e vou ó pra região de base de cílios tá? e aí ó vou concentrar um pouquinho só esse esfumado movimento de bolinha no canto contido tá? depois ó trago uma conexãozinha pra base inferior e dou uma esfumada levemente pra região lá do meu rostinho que eu estava trabalhando tá? ó ó e vou tirando essa marcação sem tanta dificuldade Anderson eu não posso colocar tanta cintilância porque vai estourar no flash mas você pode pegar cores ou tons opacos que você vai criar uma harmonia sobre essas cores peguei um tonzinho de rosinha ó quase branco e eu vou só selar literalmente essa região interna do meu olho porque tá úmida e eu preciso aplicar um pouco de produto tá bom? ó certo? pouquinho do rosinha já já eu mostro a paleta as cores que eu utilizei tá bom gente? inferior da mesma forma e vou selando aqui embaixo certo? visão agora do Gasparzinho vai sair que meu produto já deu um tempo pra secar e eu vou tirar esse resíduo de produto varridinhas depois eu pego o pó do tom da minha pele e vou passar nessa região pra não ficar tão branco tá? olha o meu olho como é que ficou deixa eu tentar aqui levantar né? ó certo? essa profundidade faz com que você consiga sim elevar muito mais aquele efeito projetado em suas fotos tá bom? gente eu passo as vezes a esponjinha na minha testa porque tem algumas linhas de expressões e eu quero removê-las eu não quero deixar porque falta ainda a iluminação nessa pele só que essa pele ela não pode ter uma evidência muito intensa sobre a minha iluminação ela deve ser um pouquinho mais contida tá bom? vocês querem fazer aqui delineado nesse olho aqui ou nesse que eu ainda vou projetar pra vocês esse aqui vai ser praticamente um esfumado sobre a base de meus cílios eu vou fazer esse olho e a gente vai decidir qual a gente coloca o delineado tá? vou só mostrar os tons que a gente utilizou primeiramente utilizei esse rostinho tá? depois eu vim pro marrom não foi? o marrom que eu utilizei foi esse aqui mais frio e depois o meu rosinha quase branco que eu utilizei foi esse aqui ó tanto em cima quanto em baixo criando essa proporção desse degradê que a gente tem harmonia quando você cria e tem cores próximas umas das outras vai trazer uma personalidade e uma sensualidade também nesse olhar tá bom? vou trabalhar com praticamente as mesmas cores só que na região da pálpebra mesmo tá? raiz de cílio e aí eu vou pegar um pincelzinho um pouco mais de precisão tá certo? esse pincel ele é um pouquinho mais rente e mais durinho porque ele precisa ter ó ele precisa ter algo onde eu tenha um depósito mais contido sobre esse produto e ele não tenha um problema no processo de esfumar tá? porque a gente vai utilizar outro pra esfumar se for um pincelzinho mais fofinho ele não vai fazer esse traço ou o depósito da sombra de uma forma mais universal ou de uma forma mais igual mais real ó fiz como se fosse um delineado e agora eu vou fazer o que ó com o movimento de vai e vem esfumando tá? não é técnica de olho preto não é isso que eu quero fazer ou demonstrar pra vocês é uma técnica que eu quero só buscar uma harmonia e uma profundidade para efeito de foto preto e branco certo? dúvidas até aí gente? certo? vou fazer na região abaixo do olho tá bom? ó certo? vou agora pegar o meu tonzinho de marrom deixar ele bem mais contido na raiz mesmo do cílio não vou elevar tanto esse volume porque lá em cima é que eu vou colocar o meu rosinho certo? tô utilizando as mesmas cores pra vocês terem a referência aqui com a mesma pigmentação com o mesmo produto a mesma paleta temos a possibilidade de construir algo bem mais intenso dependendo de como você utiliza a técnica pra agilizar os seus atendimentos certo? cria essa conexãozinha aqui tá gente? ó cantinho externo do olho pra que não tenha nenhum tipo de falha venho agora na basezinha da linha d'água tá? e vou esfumar com a pontinha do meu pincel mesmo mesma coisa região aqui em cima tá? Anderson e agora o que é que você vai fazer? sabe aquele rosa que eu usei no cantinho interno do olho? eu vou trabalhar no restante da minha pálpebra tá? porque eu já tenho o olho marcado mas eu não fui até côncavo tá bom? eu vou pegar um pouquinho do meu rosinha com o mesmo pincel que eu estava esfumando tá? agora sim ó marcando um pouquinho esse côncavo tanto do canto interno quanto do externo e vou fazendo o movimento de vai e vem crio uma transição entre o meu rostinho trazendo ele um pouquinho mais para cima e o meu rosinha um pouquinho mais evidente tá? ó só tirar um pouquinho de produto que caiu aqui do rosinha certo? e aí você vem só criando essa transição de novo gente dúvidas até aí? se não ó tá vendo? quem tem a pálpebra mais caidinha pode subir um pouquinho mais esse rostinho e trabalhar com rosa lá em cima tá? aqui ó nessa região porque ele é uma corzinha opaca não vai ter tanto problema base inferior de olho vou trabalhar com rosa bem aqui porque é o espaçozinho que provavelmente toda cliente gosta de ter uma iluminação quando em cima ele é muito escuro tá? vai dar uma abertura vai ficar bem mais bonito essa intensidade e aí você vai fazer o que? só trazer ó um pouquinho para o meio do olho tá bom? e aí qual olho vocês querem que a gente projete um delineado gente? esse? ou esse? número um? ou número dois? número um? um? é esse o dois é esse vou fazer aqui no um é isso? tem algum... na aula passada não lembro se foi bem na passada mas eu utilizava sempre aquele pincelzinho o 001 né? o 000 desculpa pra... que é pra unha pra realizar o delineado posso fazer com ele ou posso fazer com esse chanfrado? o que vocês acham? eu prefiro chanfrado chanfrado? tá ok deixa eu pegar aqui meu delineado tá? vou pegar aqui o delineador em gel pode ser o líquido sem problema algum ó e aí o que é que eu vou fazer agora? peguei produto tanto do lado quanto do outro algumas pessoas não passam assim pra tirar o excesso isso aqui é sombra, tá gente? ó aí o que é que você faz? tira essa borda ou excesso aqui ó no próprio produto pra você também não desperdiçar e aí você vai deixar o pincel ó bem fininho tá vendo? deixa ele retinho aqui ó bem fininho te dando precisão na hora de você fazer o recorte tá bom? vem lá me aproximar aqui um pouquinho ó base inferior linha da água e você vem trazendo um tracinho reto na diagonal certo? Anderson, tenho muita dúvida ainda pra trabalhar com esse delineado o que é que eu posso fazer? lembra lá da espátula que a gente utilizou? ou que a gente utiliza pra remover pra tirar um pouquinho do produto? pega a espátula e você vai fazer essa marcação com um pouquinho de corretivo eu acho que espátula a gente tinha que ter uma mágica pra aparecer as coisas rapidinho deixa eu ver aqui, tá pessoal? pega a espátula e faz tipo um carimbinho com a marcação porque aí você vai ter a proposta de fazer com que esse seu acabamento ele não seja ruim ou ele fica um pouquinho torto de acordo com a proporção que você você pretende executar um exemplo peguei um pouquinho aqui de corretivo bem claro vou limpar tanto do lado quanto do outro pra deixar essa linha bem precisa ó aí você vem aqui ó aqui tá vendo ó arco do cupido vem trazendo uma diagonal pro finalzinho da sobrancelha ó e daí é só cobrir gente depois traz aqui ó é só cobrir Anderson e esse corretivo corretivo gente corretivo é só passar o pincel se ficar um pouquinho mais claro pigmenta de novo com a sombra que dá super certo você executar depois que você fez aqui ó a linhazinha você retorna pro meio do olho com o traço mais leve mais suave se vocês colocarem muita força não dá tão certo devido essa pressão que você tem principalmente o olho né gente o olho ele vai ter essa flexibilização e quanto mais força você colocar o olho vai e o pincel também e aí você ó agora só vai cobrir o interessante Anderson queria deixar esse delineado bem mais preto delineador líquido e depois você aplica sombra pra selar e aí você vai ter ele bem pretão mesmo bem marcado ó ó vai criando essas camadas vai cobrindo interessante a raiz de cílio ó tá bem coberto a raiz mesmo o delineador vocês não perguntaram mas algumas pessoas já me perguntaram Anderson você dilui sempre não gente só se ele estiver muito duro aí vocês pegam e precisam do diluidor mas se ele não tiver tiver mais cremosinho deslizando fácil podem trabalhar e sem querer aqui eu pisquei na hora já já eu conserto ali e aí se ele tiver muito duro sim mas se ele não tiver tranquilo tiver mais cremosinho só pegar aqui esse pincelzinho e tirar esse delineadozinho que coloquei aqui sem querer que ele pegou na ponta do pincel já já eu vou fazer do outro lado também pra vocês verem como é que funciona aquela figurinha lá do carimbo tá tá e então , tá e aí e aí e aí que Tô só vendo aqui um líquido, gente Um delineado pra aplicar E mostrar pra vocês como é que funciona, tá certo? Ó, peguei o líquido Tirei um pouquinho do excesso Do produto também, ó Na borda Pra não vir tanto E aí você vem, ó Com precisão Trabalhando Essa cobertura E aí vai, ó Depositando produto Dando essa profundidade maior E mais intensa No teu delineado Anderson, quero ainda que ele fique Bem mais preto A gente vem com a sombrinha preta Com o mesmo pincelzinho Que você utilizou O chanfrado, o delineado Um pouquinho da sombra preta Você vem selando Com o movimento de depósito Assim, ó Vai selando toda A região do teu delineado Por que que a gente não precisa Sair arrastando a sombra? Temos o delineado cremoso Temos o líquido Que ele seca rápido E a sombra, ela vai fazer o que? Processo só de fixação Porque a estrutura já está bem úmida Só esperando receber o teu Pózinho Que é a sombra, tá? Teu pigmento Cuidado nessas extremidades aqui De pontinha de olho, tá? Do finalzinho Aqui Certo? Ó o nosso delineado lá Em função do carimbinho Utilizando o líquido Você vai, ó Cobrir Depois você volta Gente, delineado Tem que treinar Vocês precisam ter Um pouco de precisão Para ter um traço preciso Precisão para ter um traço preciso É ótimo, né? Dedicação para ter um traço preciso Isso agora ficou mais bonito Ele pegou um pouquinho aqui Na minha pálpebra Dentro E eu não posso chorar Agora nesse momento Tá vendo a pontinha? Que às vezes fica lá Anderson A minha pontinha Ela não ficou tão sutil Ela não ficou tão bonitinha E aí você vai pegar, gente Um pincelzinho Um linguinha de gato E dá esse acabamento Ah, Anderson Algumas pessoas fazem isso aqui Funciona Às vezes Porque às vezes Ele fica tipo aqui Um pouquinho mais borrado Mas não tem problema Isso aqui A gente pega um pincelzinho E faz literalmente Essa correção O importante é que Vocês tenham Essa paciência Na hora que forem Executar esse tipo de técnica Ela não é uma técnica difícil De você fazer essa remoção Mas o recorte Ele precisa ficar Também bem feito Remove um pouquinho aqui Deixa eu só pegar aqui Um pontão médio Que ele escorreu um pouco Aqui, gente A pontinha aqui Você pode fazer isso Que vai sair E temos o nosso Delineando Anderson, e agora? Mesmo jeito do outro, gente Pega lá A tua Sombrinha preta Pincelzinho chanfrado E você vai fazer o que? O mesmo processo Lembrando O que você faz? Sempre de um lado do olho Vocês precisam também Ter essa simetria Quando se fala De delineado, tá? Não adianta deixar O olho bonito E o olho Meio que torto Até porque, gente O cliente percebe Anderson, tem uma dificuldade De fazer do lado direito Ou do lado esquerdo Começa pelo lado Que você tem mais dificuldade Dúvidas até aí? Certo? Olha como esse aqui Ele ficou mais subidinho Naquela hora que eu fiz aqui E esse aqui Ele ficou mais caidinho Lembrem Sempre um delineado Quando vocês forem Trabalhar sobre a estrutura De olho É interessante analisar Também borda de olho Para o meu tipo de olho Eu quero que vocês Coloquem no chat, tá? Qual o delineado Que ficou melhor? Um Ou dois Por que o dois? O dois Tá mais visível Professor Mais um Eu gostei mais do um Porque eu sempre gosto De uma coisa mais Menos chamativa Mais um Ficou mais Assim Mais legal Mais visível O dois Quer dizer Com mais visível O dois, né? E aí Para o meu olho Qual seria o ideal? Um ou dois? Eu acho que o dois Porque abriu mais Certo? Então são essas informações Que a gente precisa também Entender que Anderson Tem um delineado Mais contido Tem um delineado Mais dramático Eu particularmente Eu acredito que vocês Já tenham visto Quem ainda não viu Também Mas eu acho que viu Até eu fazendo aqui Essas propostas De olho Eu gosto De um delineado Bem mais alongado Bem mais dramático Bem mais longo Isso é uma característica De profissional Isso, isso mesmo Noem Esse tipo de olho Em função da apostila E aí eu gosto De uma proposta Bem mais alongada Porque a minha pálpebra Ela é caída E automaticamente Eu já tenho Esse ponto alto Um pouquinho mais desenvolvido Porque a minha sobrancelha Ela já é arqueada Naturalmente E se eu não alongar Muito esse esfumado Se eu trazer muito produto Para canto interno Do meu olho Vai ser um problema Porque meu olho Ele já é baixinho Se vocês perceberem Tipo aquele olhinho Assim meu Que de peixe Baixinho E aí se eu trouxer Muito produto para dentro Ele ainda vai ficar menor Então eu trabalho A região De meio Centro Para extremidade De fora Canto externo Para poder ele ganhar Um pouquinho mais de abertura Por isso que esse delineado Ele ganha um pouco mais De destaque Certo? Esse ficou um pouquinho Mais contido E aí são perguntas Que vocês também É interessante realizar De acordo com o que? A proposta Sobre A foto preto e branco Que vocês vão utilizar Gente Estou utilizando um pouquinho Aqui Para A gente finalizar Essa parte de pele Um bronzer Pouquinho Gente Para fotos externas Ela super funciona Porque Anderson Que a sua pele Por exemplo Às vezes eu percebo Que fica bem mais evidente As suas cicatrizes Que eu tenho cicatrizes De acne Na pele Quanto mais iluminador Passar Ou bronzer Ou que tiver De pigmento brilhoso Ou leve cintilância Vai ficar evidente Porque vai criar um depósito Então automaticamente Aquilo ali vai ficar Um pouco mais evidente Aquelas marcações Então Para pele madura Por exemplo Tenta Verificar qual a região De iluminação Que você vai concentrar Nada de próximo A estrutura De olho Pois Essa estrutura De olho Tem muitas Linhas de expressões Então O teu Desculpa Iluminador Vai ficar muito Pigmentado lá Tenta Verificar alguma Região Ou alguma área Que não tenha Tanta Essas expressões Ou textura Para você Geralmente utilizar Um pouquinho Em queixo Dependendo Estrutura de nariz Mas muito leve Nada tão gritante Porque A saturação O acúmulo de resíduo Do produto Vai acumular Nas linhas de expressões Então vai ficar feio Quando ela se ver Sobre as fotos Tá bom? Dúvidas até aqui Gente? Sim ou não? Então professor Tipo Quem tem a pele Mais madura Ou com Tendência assim A acne Que tenha mais buraquinho A gente capricha Mais Na base Cobertura opaca Cobertura sendo opaca Quem tem muita marca Cicatrizes Se eu colocar Muito iluminador Vocês vão ver Muitos pontinhos As cicatrizes Bem evidentes Porque vai criar Como se fosse Um buraquinho É O produto Ele vai chamar Muito mais atenção Porque ele se acumulou ali Então tem que tomar Cuidado um pouco Com essas informações Quando for passar Para a cliente Ou o que a cliente deseja Para você não errar Na tua proposta E o contorno Tem alguma coisa a ver Ou não? Contorno não Porque é opaco Tá Se tiver brilho Se tiver iluminação Se tiver cintilância Você tem que tomar Um pouquinho de cuidado Para não depositar Tanto produto Nesse caso Quando você tem Esses Empecilhos O menos é mais Agora se não tiver A questão de Sendo opaca Tá? As sombras Que eu utilizei Foram todas opacas Não teve nada De cintilância Então independente Se você tivesse Uma pálpebra mais caída Muitas linhas de expressões Isso não ia fazer Tanta diferença Eu digo tanta Porque faz Faz Se você não deixar Essa pele uniforme Se você não esfumar Bem esse produto E até para essas regiões O menos também É mais Certo? Vamos para a boca Evidenciar Esse lábio Lápis De boca Anderson Sua boca Ela meio que sumiu Vamos desenhá-la Arco do cupido E você vem Para a extremidade Esse lábio Está um pouquinho claro Não está, gente? Tá Não dá para ver nada Vou pegar aqui Um mais escurinho Espera aí Não dá para ver nada Não dá para ver nada Está dando para ver? Está Um pouco Esse aí também está claro É porque eu peguei Eu não tenho batom Não tenho lápis Tão claro Tão escuro Desculpa Você vai criando Você vai criando A borda De acordo com o lábio Da modelo Ou da cliente É um esboço A linha Que você criou Para dentro Pode colorir A linha Que você criou Para baixo Para fora Você não colore Vou aplicar aqui O batom Para vocês verem Como é Essa proposta O interessante Aplicar um batom Bem escuro Tipo os batons Que a Noemi Adora Os violetas Os roxos Os vermelhos São muito bons Quando você faz Essa utilização E eu gosto Muito deles também Acho muito bonito Deixa eu pegar Um pincelzinho Aqui de boca Para a gente Fazer a aplicação Pega também Gente Quando ele é assim Raspa Na espátula Olha as bios Seguranças da vida Os cuidados Que você tem E você não coloca Direto Na boca da cliente Porque você está Presenteando ela Com o batom Contaminou o produto E automaticamente Não é interessante Você ficar fazendo O uso dele Porque já tem Resíduo ali Saliva Algo do tipo E não é legal Peguei uma cor Bem evidente E agora eu vou trabalhar Fazer um lado da boca Só Pincelzinho Lábio Sempre que pegar Produto na espátula Tira o excesso Na maior região Que geralmente É centro de boca E vai com resíduo Para o canto Tá Porque o cantinho De boca Você se tiver Muito produto Vai borrar Cantinho de boca Cantinho de boca Se quiser Você pode pedir Para ela abrir O interessante É a gente fazer isso Esticar um pouco Não ficar com ela Com a boca aberta Porque ela fica assim Aí a boca fica tremendo Fica tremendo Aí você vai Faz isso aqui Mesmo jeito Embaixo Isso é um problema Também Mas às vezes Para aquele lábio De pele madura Que ele é muito Fininho E aí você precisa Esticar bem a pele Para ter essa cobertura Uniforme Um minuto Vai dar bom Vai dar certo Obrigado, Diana Gente, para você ver Como a maquiagem Faz diferença Um olho ficou baixo E o outro ficou alto Só o cara da maquiagem E aí, Ana Corta as forças não Viu? Deixa o Ana Se empolgar Como é, Pâmela Corta as forças não Pâmela, Pâmela Só porque eu já estou empolgada Eu gosto é assim Pois quando sair daqui Você já faça uma live Dessa maquiagem Sim Eu já tenho É modelo e tudo Arrasou Olha o corona Não, ela não sai de casa não Eu já peguei Já, já era Já era Já peguei Minha família todinha Não, viu? E aí eu fiquei Eu nem saia de casa, viu? Quem trouxe foi minha prima Trabalhava O patrão dela pegou E a gente pegou também Deus me livre Nunca mais quero pegar isso na vida Deus me livre mesmo Inzidia, viu? Horrível Ó, gente Como é que ficou? E aí, pra acabamento Se você errar Tá? Não for o caso Você pode dar acabamento com corretivo Fazendo todo esse contorno Gente, mas o acabamento não é apagar toda a boca e fazer de novo Vamos lá É acabamento Se você errou Só um contornozinho lindo Bem simples Singelo nessa boca Pra ela ficar bem evidente Passou o corretivo Você tem que selar com pó Porque senão ela vai fazer o quê? Rachar E aí vai dar a impressão Que a aplicação do lábio Foi errada Então vocês tem que tomar cuidado com isso, tá? Ó um lado da boca e o outro não E aí a gente consegue ter uma ideia e visualização bem mais intensa Quando você utiliza um pouquinho dessas técnicas que a gente tem O dia a dia, às vezes, a gente parece que não tem nada tão interessante Em função de técnica Mas faz uma diferença, ó Pra quem geralmente não tem aquele lábio bem grande Bem carnudo Igual o da Noêmia Aí a gente deixa também, né, Noêmia? E aí eu consigo trabalhar com essa proposta, ó De uma boca bem mais evidente Bem maior E é interessante vocês utilizarem e propor para a cliente Se ela, de fato, não quiser, gente Não temos muito o que fazer Então você vai trabalhando com o clássico Com o que ela já tem de estrutura Só adapta Mas se ela quiser um pouco mais, uma ousadia Dá pra fazer e fica muito bonito Certo? Dúvidas até aí? Sim ou não, gente? Não Azul Ah, tá Seria isso a nossa proposta, ó Um olho com o delineado um pouquinho mais dramático O esfumado na raiz E o outro olho, um esfumadozinho em C Com o delineado mais gatinho Pinap, clássico Mais contido Certo? Então eu quero que vocês tenham essa proposta E a boca, tá? Bem marcada Eu quero uma cor bem intensa Aí eu quero que vocês façam isso Como atividade Trabalhem essas duas técnicas Pra gente conseguir ver o potencial Que vocês estão alcançando aí Tá certo? Tá certo, povo? Eita, que estão dormindo, né? Gente, então seria só isso, tá? Até a próxima aula Então pratiquem Esse período também A gente tem que ter Um pouquinho de disciplina Pra praticar Pra gente, na verdade Sair um pouquinho da rotina Fazendo as coisas acontecerem Tá bom? Vamos tirar retrato hoje Ou o pessoal tá escondido? Tô triste, meu amigo De feia Pelo amor de Deus Ah, Maria Pois então Pois então Seria isso, tá? Pronto, Ian Deu certo, viu? Show, professor Muito obrigado, gente Por hoje Beijo no coração Se cuidem, viu? Se cuidem Tchau, tchau Olha o carro Tá certo Deu certo Vigia Tchau, vigia Tchau